Voltamos e até agora tá legal, né? André, quando você fez sua segunda obrigação, eu já estava acompanhando de perto e aconteceu uma coisa muito legal que eu achei, o André fumava e quando ele entrou para fazer sua obrigação, ele falou, se eu já vou ficar esses dias todos sem fumar, parei, né? Eu fumava muito, né, Lucia? Muito. Eu era um fumante assim, eu fumava no palco, no show e as coisas acontecem da forma até adequada mesmo, da forma do jeito que tem que acontecer mesmo, porque foi justamente nesse momento que começou a virar essas coisas de terem setores que podia fumar e não podia fumar mais, né? E aí eu, na minha obrigação, igual você mesmo estava comentando, eu fiquei aquele tempo que não podia fumar, eu até, a gente sabe que sempre alguém que entra com cigarro e quer dar um traguinho, não sei o que, mas não, 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 falei, não, vou cumprir, na moral lá o negócio tem que cumprir direitinho, aí cumpri tudo, aí quando teve a liberação tipo, ah, agora você pode beber, pode fumar e tal, aí eu já estava esse tempo todo sem fumar, sem beber também não dá, sem fumar tudo bem, mas sem beber, se parar com os dois aí não dá, aí eu não paro um ou outro, então vou parar de fumar. Mas aí eu fui fazer esse teste de, falei, vamos ver com a bebida, porque a bebida para algumas pessoas puxa, né, o cigarro e tal, aí eu fico bebendo e não senti falta de cigarro, hoje eu não consigo nem tragar, isso foi em 2009, estamos em 2023, e muita gente fica falando nesse tempo todo, teve muita gente que fala, não, tu vai voltar a fumar, vai voltar, sempre fala, mas eu não sinto vontade nenhuma, não consigo nem tragar mais. Mas isso é uma coisa séria, ele está falando essa coisa, ele conseguiu parar de fumar, mas não conseguiu parar de beber, né, mas na saída dele, o santo dele não deixou ter bebida, né, por mais que o André e todo mundo naquela época eu também ainda bebia, a única determinação que ele deu foi, não tem bebida. Também não estou bebendo, não bebe ninguém. Não bebe ninguém, ele foi ali. André, você é de Obaluaê, que por história já é um orixá rígido, é um orixá de muito respeito, tanto respeito que quando ele chega à terra as pessoas abaixam a cabeça, se curva o corpo, não se olha para ele, tem todo silêncio, para lidar com ele não é qualquer um que pode lidar. Hoje, quando você vê isso que você falou, quando você vê falar do teu orixá num pagode, no carnaval, mas de uma forma meio que jocosa, isso te incomoda? Não, a forma jocosa, a forma às vezes vulgar, podemos dizer assim, o que seria o vulgar? O vulgar é a palavra que resume muito bem a forma ruim de você lidar com alguma coisa, podemos dizer assim. Esse jeito aí, eu realmente não vou gostar, nunca gostei, não gostarei nunca. Eu acho muito legal, muito bonito quando se coloca os orixás no geral, de uma forma que ele possa, que te ensine o que é o secretismo, que te passe informações relevantes até onde a gente aprendeu e soube onde poderia ir. Tem uns momentos que são daqui para lá que eu acho que são coisas que não tem necessidade de passar. Por mais que, hoje em dia, todo mundo quer lacrar, quer mostrar que é isso, que é aquilo outro, a maioria das pessoas, todo mundo é, pode falar. Mas eu não sou muito a favor disso tudo, não. Até porque, no carnaval, sempre se cantou os orixás durante muito, desde a década de mili-mili, né? Eu não me importo, não me abala o cantar, o homenagear o orixá. O que me abala e me incomoda é trazer a orixá feminina seminua ou quase nua, né? Porque ninguém disse, não tem um historiador que tenha dito que era assim que elas viviam na terra delas. Então, não tem por que viver aqui. Então, eu acho que isso denigre a religião. Eu acho que isso tem que ter um respeito. Não é porque é uma religião afro que tudo pode. Vai se colocar o licença poética de alguma coisa relativa a isso. Pode ter o licença poética, mas eu acho também que precisa dar uma segurada, dar uma respeitada. Porque, igual você acabou de falar, não tem nada que se comprove que era dessa forma que se viviam, que se existiu ou que era o jeito de convivência. E aí, por que dá necessidade disso? As esculturas da Grande Rio, no carnaval do Joãozinho da Goméia, na Abriálas, eram as esculturas todas lindas e todas vestidas. Sim. Os orixás, todos os fêmeas, os santos fêmeas e os santos masculinos. Sim. Todas lindas, imensas, enormes. E passou a lindeza do que é? Do que é a realidade. Passou, conseguiu passar aquilo. Até porque as roupas que se usam nos terreiros são lindas. Lindas, né? Então, eu acho que ela até iria compor a nota no quesito fantasia. Uma condição de combinações, de cores, tudo muito de bom gosto, bom tom, né? Sim. Isso aí está muito bonito. Do que ela vir sem nada. Eu concordo, também eu não sou de acordo. Não vamos ter, não vamos ter, sério, não vamos ter a... A Viradora vai falar do Oxumaré. Tem um segmento lá do que vai ser dito. Mas a Imperatriz cantou Oxumaré lá em 1980 e coisa, né? E de uma forma legal, bonita, lúdica. Sim. E eu acredito, eu vou te ser sincero, por todos esses tempos aí que a Viradora vem fazendo enredos de uma forma parecida com isso, como já falou de Orixás também, eu acredito que a Viradora vai dar um banho de boa leitura sobre a condição de entregar o Oxumaré para o Carnaval também. Sinceramente, eu espero. Eu acho, eu acho. Eu espero porque... Porque é histórico deles. Eu estou achando porque é histórico da Viradora, de Carnaval que eles vêm fazendo. E que tem que ser isso, pelo amor de Deus. Olha, esse ano, né, a TV Alerje, ela transmitiu o Carnaval na Intendente e no Sábado das Campeães eu fui comentar. Isso. Eram 26 escolas, se eu não me engano. Não foi isso? Era uma coisa legal pra caramba. Até porque era rápido, porque você era animado, entendeu? Porque você dividia escola e tiro. Então era uma coisa assim... Ah, ela estava bem, mas era fogo também. Foi, foi. Bem, das 26 escolas, 26 passaram com o Alixares. 26. Aí a gente vai naquela decoração. Aí eu pergunto a você, não tem outro assunto? Mas aí que está. Aí você já trabalhou muito lá dentro do Carnaval, em condições de contas e de tudo, de ver material, você sabe muito bem. Que acaba virando uma coisa mais barata de se mostrar. Sim, porque ele traz aí a manjá de biquíni, aí bota aqui o ADN, ali nada, naquilo, não traz nada, quer dizer, é só o biquíni. Alguma coisa referente à palha, alguma coisa referente àquele pano colorido, que eu esqueci o nome agora, da chita. Pan chita. E aí você tem orixás que você tem muito respeito, o baluai é um, o xalá, nanã, um respeito assim maior. E aí você vê, ele viu um indivíduo com aquela fantasia, botou a palha totalmente embriagado, aí toda hora abre a palha para poder olhar e aquilo vai tirando gente por sério. E nós tivemos uma entrevista aqui há três, três segunda-feiras atrás, três ou quatro, com o Paulo Malte, que você conhece, representante judaico. E que eu contei que o Paulo, através da Fierge, ele conseguiu impedir que o carro da Viradouro, na época carnavalesco, era Paulo Barros, saísse do barracão, que era o holocausto. Sim, isso eu me recordo. E era aquele carro que a gente entrava na barra do carro, eram as pessoas naquele estado, do esqueleto e tal. E como dizia João Rinho em 30, ninguém paga para ver tristeza, né? Todo mundo paga para ver alegria. Não é aquilo ali que a pessoa quer ver. Você pode emocionar, você não precisa fazer tristeza. Emocionar é uma coisa. Sim. Tristeza é outra. Aquilo ali é tristeza. Aquilo ali é tristeza. Aquilo ali você não gosta nem de lembrar, você tem que falar, você tem que lembrar. Mas a Fierge, todo mundo diz, a Igreja Católica só que tira. Não, 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 não. Se as pessoas se organizam, elas fazem. E eu queria dizer que as religiões de matriz africana estão se organizando para serem consultadas, porque tem coisas que vêm erradas completamente e elas não estão erradas. Porque a religião é importante. Claro. O orixá é importante para a pessoa que é da religião, como santo é importante para quem é da católica. E assim vai. E para levar ele para a rua tem que ir para fazer as coisinhas lá. Ainda tem isso. Você, antes de sair, tem toda uma preparação. Tem que fazer as coisinhas. Porque aí depois dá errado lá. E se você, por exemplo, vai fazer as coisinhas, lá você tem que ser, antes de tirar o carro, você tem que estar bem, né? Você não pode ter bebido, tem que estar com o corpo limpo. Tem uma série de coisas. Exatamente. Que a gente já não está vendo mais, né? Porque aí acontece de passar assim. De repente, na televisão, se eu for lá, no que foi lá fazer as coisinhas que a gente conhece, beijando a cabrocha na boca, agarrado aqui, aí já a coisinha não vai dar certo. E não deu. O carro quebrou, bateu no alambrado, porque eu acho que faltou respeito. São as coisas de autoconfiança do ser humano, né? Que chega um certo momento que ele se acha acima do bem e do mal. Sim. E aí ele vai fazendo as coisas da forma como ele acha que deve fazer, porque deu certo alguma coisa parecida a isso um tempo atrás. E aí vai tomando conhecimento de muitas coisas, que vai se entendendo o que é, o que deixa de ser. E aí ele faz do jeito que ele quer fazer e acha que vai dar tudo certo. E aí acaba quebrando a cara lá na frente. Isso faz parte também. Eu fiz uma pergunta ao Babaloli Chá. Eu perguntei a ele, quando se traz para o salão, os orixás, se tem a festa, quem é que bate a cabeça? É o Pai de Santo que vai lá cumprimentar o orixá com todo respeito e se abaixa para tomar a bênção? Ou é o orixá que bate a cabeça nos pés do Pai de Santo? Ele falou, não, é o orixá que está na casa, a gente tem que ir lá. E todo mundo, todos os filhos, inclusive o Babaloli Chá, tem que ir lá reverenciar aquele santo da casa. Eu falei, é porque tem um vídeo rodando na internet que o Pai de Santo diz para o Porixá, bate a cabeça aqui. E até hoje aquilo não saiu da minha cabeça. Isso aí no Dito Popular é o porte bijando no cachorro. É mais ou menos isso, entendeu? Porque aquilo ali ficou e não mudou. E, André, você gosta desse seu jeito de ser com o seu orixá, com o seu santo, com a sua casa de santo, com esse respeito? Então, me parece que a gente também é de uma época em que quando você olhava para o rosto da pessoa, você já via o orixá da pessoa naquela pessoa, daquela forma como ela é, né? Antigamente tinha muito disso. Muitas das poucas vezes se errava quando olhava. Ih, fulano tem cara de ser de santo tal. Fulano, daí abre o jogo, dá um bom, batia. A gente tem nessa época. Eu costumo dizer que eu sou muito referente a tudo isso que roda a minha vida, as coisas que eu trago, que eu carrego. Que é o meu signo, que é o escorpião, que é um signo também que muita gente às vezes fica com receio e tal. E o meu orixá, que é o baloaê, que é um orixá, como você mesmo já disse, que é um orixá muito sério, muito tal. E eu tenho muito orgulho de ter esse tipo. Eu passei por uma situação agora esses dias, porque foi muito relevante a isso. Eu quase tive um embate com uma pessoa, numa brincadeira, numa curtida, a gente estava num aniversário, a pessoa fez tanta coisa para provocar, tanta coisa para provocar, que não chegou um momento em que a mãe da pessoa virou para mim e falou assim, olha, eu queria te parabenizar. E dizer que foi um prazer te conhecer e te parabenizar pela sua elegância, pela sua tranquilidade que você teve, para poder sair de tudo isso que aconteceu aqui. A mãe da pessoa virou e falasse para mim. Hoje a gente está vivendo coisas dessa forma. Se talvez a gente não fosse da forma como o som, do jeito que eu sou, vamos dizer assim, óbvio que a gente também vai pegando uma certa idade e vai melhorando, né, Luz? Não dá para ficar também um tempo todo com 20 anos, com 30 anos, não dá. Nem com a mesma disposição. Então a gente tem que dar uma tranquilizada no negócio. Mas isso tudo aí tem muita condição de referência aos meus orixás que eu carrego. Eu vou ter o Omulu, com Oxóssi, com Ogum, aí Xangô, e a gente, né? Vai dando uma amenizada. Vai cercando aí nas coisas todas. Mas me orgulho muito de ter essa seriedade e de ser de Obaloaê. Eu tenho muito orgulho disso. Estou muito feliz por isso. E eu tenho muito orgulho da forma que você trata, o senhor Adichard. Bem, infelizmente, nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Foi muito bom conversar com você, até para poder passar isso, essa seriedade, porque você é uma pessoa da noite, uma pessoa, né? É o príncipe da noite. Mas as pessoas têm que entender que tudo na vida tem seus dois lados. Tem o lado da diversão, mas tem o lado sério, que é a sua religião, aquela que você segue. E não pode deixar nunca de agradecer. Pede, a gente pede, mas a gente sempre agradece. Perfeito. E vamos embora. Vamos continuar agradecendo. Mais uma vez, muito obrigado também. Obrigada a você, André. E semana que vem nós estamos aqui, de volta, na TV Alerj, o canal do povo. E na TV Alerj,